A mãe da Eva ficou acamada por conta de um AVC. A falta de água desde a última quinta-feira, na quadra 129, na rua 56, no setor Independência Mansões em Aparecida, prejudica ainda mais a saúde dela. Eu preciso de água para fazer a sepsia dela e eu estou sem água. Inclusive, ela está hoje, ela está até agora, só passando lenço umedecido de sexta-feira. A gente está usando mais porque não tem água. Roupas e vasilhas sujas estão acumuladas. Eva é cabeleireira e também não pode trabalhar porque depende de água. No sábado, eu tive que atender só até uma hora porque eu já não tive mais água para estar atendendo as clientes. Na casa vizinha, a situação é a mesma. Kêmely, grávida com outro filho pequeno, diz que já perdeu as contas de quantas vezes já ligou na Saneago. E desde quinta-feira, só escuta promessas. Eles dizem que vai chegar às seis da manhã ou então comprar às 24 horas, mas eles sempre fazem isso e até agora nada. Aqui no mesmo lote da casa da Kêmely tem outra casa e no total são nove pessoas, dependendo de água, pessoas que recebem água do mesmo registro. A Viviane, por exemplo, ela é cunhada da Kêmely, está saindo aqui com litros para tentar pegar água. Seis litros que ela quer buscar. Você está indo onde, Viviane? Na UBS. Lá tem a caixa de água que abastece a unidade básica de saúde e eles permitem com que vocês peguem? Isso, pega lá no bebedor, vou beber água. Ontem mesmo você disse que tentou e não tinha água? Não tinha água lá no bebedor, de jeito nenhum na cisterna também. Aí se nem na unidade básica de saúde tem água, imagina nas casas. Ela voltou com os litros para casa, um alívio apenas para a sede. Graças a Deus, você é pelo menos para beber, né? Mas tem gente que está indo em cidades vizinhas para buscar água. A Patrícia anda 23 quilômetros até Aragoiânia, na casa do sogro. Traz bastante garrafa de água, põe na geladeira que ela ali deixa para beber. Traz, vai lá, abreça com um galão de água bem grande para estar mantendo. Manhã não planta, tem cachorro para cuidar. Difícil. Na região metropolitana, também falta água no Jardim Imperial 2, em Goianira. Esse problema é recorrente, não tem água para o básico, nem para o banho, nem para escovar os dentes. Para o básico, né? A dona de casa comprou uma caixa de água extra, mas não teve como encher. A gente conseguiu encher só na quinta-feira e já não tem mais água. A Saneago disse em nota que trocou o motor de captação de Goianira e que o sistema que abastece a região está operando 100%. No caso do Jardim Imperial 2, a demora é maior porque o bairro fica na parte alta. No Veiga Jardim, voltando à Aparecida, as torneiras também estão secas. Quem é que dá conta, gente, de ficar num calor desse, sem água? Olha como é que fica as vazias da gente. Na região, incluindo o setor Independência Mansões, que mostramos no começo da reportagem, e vários outros bairros de Aparecida, a Saneago diz que está fazendo adaptações no sistema e que a água voltará ainda na segunda-feira. Expectativa que até o Enzo está desde quinta, mas da torneira só sai ar.